Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem o preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, hoje a loja está aberta, nesse domingo qualquer produto da loja é só R$ 10,00, hoje tem cafeteira francesa por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é R$ 10,00, cafeteira francesa, não dá para perder, vem para a Legítima Super 10, aqui é o mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00, é qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem kit caipirinha por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é R$ 10,00, kit caipirinha, só R$ 10,00, mas na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, na Legítima Super 10 tem uma infinita variedade de produtos para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00, hoje, neste domingo, a loja está aberta até as 8 da noite, então vem para cá, vem para a Legítima Super 10, porque aqui é qualquer produto da loja, com preço único de R$ 10,00. R$ 10,00.